Anywhere you go, anywhere you go, give it all, anywhere you say... Fotos de lobisomens permanecem consideravelmente mais raras do que fotos de muitos outros fenômenos sobrenaturais. Os lobisomens, por natureza, vêm equipados com toda a inteligência de um humano, juntamente com o poder primitivo de um lobo. Dada a sua natureza de seres ao ar livre, os lobisomens se afastam dos olhos da sociedade urbana, vivendo nas sombras das florestas e do sertão. Dependendo da sua mitologia preferida, eles podem ser totalmente indistinguíveis do seu lupus diário. Como se a história dos licantropos não fosse assustadora o suficiente, imagens de lobisomens agora tornam sua existência ainda mais crível. Mas a especulação não é divertida para quem procura provas reais e sólidas de lobisomens. E essas fotografias, embora não totalmente conclusivas, mostram figuras bastante suspeitas. Você nunca saberá ao certo a verdadeira história por trás dessas fotos. Mas se forem reais, elas são evidências convincentes de que os metamorfos não são tão fictícios quanto as pessoas podem pensar. Esta foto alega mostrar um lobisomem morto. Enquanto alguns acreditam que seja apenas um urso ou apenas um lobo comum, a carcaça emite algo particularmente de um lobisomem, com sua pele irregular, peito arredondado e membros abertos. Esta foto mostra um lobisomem morto encontrado após uma série de ataques de um lobo ou um homem-cão na redondeza. Descoberto por moradores, o corpo desapareceu antes que uma investigação formal fosse aberta, levando muitos a pensar que ocorreu um encobrimento neste caso. E aí, o que você acha? Este vídeo estranho é parte de um documentário sobre o lobisomem da Califórnia. Supostamente mostra um lobisomem pulando de uma colina em um trailer. Capturado em fresno, dá crédito a um possível grupo de licantropos lendários na área. Olha o shape up there. O que é que é isso? Oh meu Deus. O que é que não está certo? É como um o ovo. O que é que é isso? Eu não acho que eu deveria estar aqui. Essa criatura que foi capturada parecia um cachorro, até que as pessoas notaram que as patas eram bem diferentes. Pareciam até mãos humanas. Embora difícil de distinguir em uma imagem estática, a figura escura e pelurda nessa foto parece totalmente diferente de tudo que já foi visto antes. Embora claramente um animal, a forma humanóide do corpo sugere algo mais sobrenatural. E aí, o que você acha? Montagens ou real? E aí, o que você acha?